Olá galera, Raqueirão entrou no mato agora Valendo viu O mato que tá o boi é esse aqui Bora ver, bora ver Chama, 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 chama Com o X, com o X, com o X Vamos por cá galera Os caras já subiram ali Estou escutando só os trupelos aí dos cavalos Catinga toda molhada Nós estamos por cá Tentando fazer alguma cobertura pra vocês aí De alguma coisa Portanto vamos se inscrevendo Vamos metendo o dedo Porque aqui não é fácil não Vamos dar um ponto aí pra nós Que o trem aqui é difícil e é complicado Chama, chama Chama que nós estamos por dentro do mato Vamos por cá galera, dentro dessa roda Por enquanto sem novidade ainda de rastro O cabra tá ali na frente que é Bom pra tirar o rastro, tem um cachorro bom Mas por enquanto ele não passou E nós estamos aqui Fazendo uma picadazinha aqui de facão Que o trem aqui é fechado Pra desaliar, tá ali na frente Dando um trato aqui com o facão Pra nós passar O cabra tá ali na frente com o cachorro O cachorro aí se sente ele vai, não vai seu amigo? Vamos lá meu povo, os zaqueiros já estão ali no mundo pisando E nós estamos por cá Vendo se nós conseguimos Quando eles pegarem ele lá, que der nele lá Nós conseguimos pegar alguma tomada dele Correndo pra vocês É um pouco difícil, mas A gente vai fazer o possível pra ver se consegue Vem com nós Vem com nós, vem com nós Vem com nós Que eu tirei ele ontem É um lastreção do capeta e tal E o diabo, meu Deus Eu não passei lá hoje Eu entrei um corteiro nessa capoeira aí Deixa eu ver aqui Tô dizendo aí, Zônico O cachorro dele tirou o boi ontem Se ele soltasse esse cachorro aí Era mais fácil Ele tem que achar o boi É Ele tá com medo de soltar O cachorro ia atrás de caça E perdeu o fado do boi Ele passou aqui mesmo Passou aqui, mas foi um pouco de rosto Foi, depois da chuva Foi, depois da chuva Xampu, velho Xampu, velho, tá colado Tá aqui, tá aqui Tá pra baixo Galera, o boi Não vão assoiteando muito agora, não Porque senão eu não consigo pegar nada, entendeu Não assoitear muito Bora ver, galera Se nós pega alguma coisa Bora ver, bora ver Já gritaram lá embaixo que o boi tá lá, viu O pau vai quebrando O pau quebrou Vai, pai, pode ir na frente A picada Fica com nós, galera Fica com nós que já Já acharam o boi lá, viu Já acharam o boi lá Os vaqueiros já estão se dirigindo pra lá Bora ver se a gente consegue pegar alguma coisa Mas o problema é que a gente é a pé Dentro do mato E ainda não tá bem no couro Com os couro aí Fica difícil pra gente chegar em cima do lance mesmo Mas a gente Consegue pegar alguma coisa Vamos ver Vamos ver, chama Fica com nós Já já tem mais capítulo, viu Vamos por cá, galera Olha, na mesma labuta, viu Na mesma labuta Os cabos já vão gritando com o boi lá embaixo Alguém lá encontrou o boi Dos meninos que estavam rastrejando lá Achou o boi E nós estamos descendo aqui Para ver se nós conseguimos filmar alguma coisa Com vocês Viu É desse modelo aqui, ó É do mato aqui Não tem negócio de De vareda, não Passar aqui, amor Olha o que eu tô Tá Não tem café Não Não tem café 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 Oxe, que boa Tá nova pra entrar na casa Olha ele ainda Ele não vem Ele não fica aqui não Agora ele tá descansado Ele desceu Mas se ele fugir aí Agora os cachorros Não pedem mais Não, aí fica fácil Tá aqui ó É Os vaqueiros gritavam lá, galera Não sei se tá dando pra vocês ouvirem Olha lá Segura Agora deu no boi, viu? Subi Tá pra cá, ó Pro lado esquerdo Olha lá os cachorros trabalhando Mesmo Lá, galera Se ele sai Se ele sai no limpo aí ele morre É, porque é só lá pra baixo É Aqui não é fácil não, galera O batido aqui O moído aqui é puxado, hein? É não, meu vei? É o raio que tem coragem Aqui só vai que tem coragem O rei que tá aí sendo nem Nem blusa de manga comprida Não tá usando Esse aí sim, hein, menino? Fica com nós, galera Nesse vídeo Tá meio complicado pra filmar aqui Que choveu muito Tem muito orvalho Nos pau Tá molhando aqui O celular todo Mas nós vamos fazer o possível Se bora Se bora Mais pra esquerda, meu vei Chama, galera Fica com nós Que eu tô escutando os gritos mais perto Galera, o boi tá aqui pertinho Vou estar aqui, galera Pertinho Tá ouvindo, galera? Tá ouvindo aí? Ei Eu não disse que ele ia voltar pro mesmo lugar Eu vou rodar de novo O negócio é brabo, galera Nem assim como O negócio é brabo Vou estar aqui, galera Vou estar aí, hein, tá? Tá Como aqui? Tô me pegando, bicho Galera Galera, amor Eu não vou nem dar esse corte, galera Do celular que caiu, viu? Pra vocês verem Eu acho que eu não consegui Eu não consegui filmar nada, não Nada, rapaz Oxe, oxe, oxe Tá pegado Chega que tá pegado O que, galera? O que, galera? Tá pegado Tá pegado Tá pegado Tá pegado Tá pegado Tá pegado O cara resolveu Você tem que agarrar as outras Com o carro e a gente não vai correr fora Vai embora Vai embora Chega só no boi Ajudar pra pegar Se o boi levantar Quase me empolho O boi ainda caiu com o celular Vai lá com tudo Eu tô dizendo Chota o boi O boi acaba o boi Quando o boi acabou O boi acabou o boi assim Era hora de botar carro no boi É É É Chota o boi Marra os pés do boi Marra os dois pés do boi Cadê a corda? Na cabeça do boi Nas pés O boi levanta É, pô O boi é grande, Zói Quer ver o boi? Embora Aqui, Igor É a corda Pega e marra os pés Quer ver o boi? Bota a corda aí, xampu Liga de me dar corda aqui, xampu Segura no pé assim, não Fala, calろ Nem entregar Pega Pega that's mu daqui Oりla Aqui, o negócio foi bravo Deu trabalho Maíagol Vou ter pegas A chata, pegou Veja 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 flefora O boi está pegando, galera Está arrunhado, viu? Esse aqui não dá pra encostar não Já está amarrado O boi foi embora O boi foi embora, galera Depois de pegar, daí é difícil de pegar agora Os homens se cortaram um pouco Na gai da catingueira O boi investiu em gente aqui Ainda pegou gente Foi embora Mostrou, não deu pra mostrar direito não Vem cá, shampoo Galera, o boi foi amarrado Eu não sei se deu pra registrar aí Eu vou ver depois as imagens, porque o boi tá pegando Veio em cima de mim umas duas vezes pra pegar O celular caiu, eu caí Pegou shampoo, ainda deu um enrolado de shampoo Ainda cabeceou ele ainda, mas não machucou não Foi só coisa de leve mesmo Vou mostrar ali como é que tá a cara dele Olha a cara do vaqueiro O boi é forte Rapaz, teve pegando O boi é boi de vinte e arroba, gente O boi é gordo Olha aí como é que tá a cara do shampoo O velho do gado, né shampoo Deu uma esfergada, mas é assim mesmo, né? Deu, mas tá bom Isso aí Isso aí é luta da vida É É verdade Então galera, vamos ver aqui Vamos ver aqui agora se vai conseguir pegar O boi não vai ter como transportar Mesmo que pegue, vai ter que ficar amarrado onde estiver Vamos ver, vamos ver aqui Como é que vai ser aqui os próximos capítulos, viu? Não, não Pega complicada, mas é assim mesmo Nem todas é igual, né? O boi aqui é pouco vaqueiro Grande e pouco vaqueiro E é complicado Chama pra nós ver Olha a galera Tô aqui em cima de um pé de pau, ó Tá vendo? Tem outro ali em cima de um pé de pau O boi já passou aqui de baixo agora Agora, Igor, em cima Matando Mas o boi é brabo demais O boi tá pegando E a gente não vai vacilar com ele mais não Pra não acontecer uma coisa pior, entendeu, gente? É isso aí Vamos ver se eles pegam novamente O boi teve pegado, como vocês viram aí Escapuliu Ainda deu uma embolada com shampoo ainda E agora a gente tem que ficar com calma, né? Com cartela pra não ser pior Fica com nós aí Na hora que os homens amarrar aí Nós chamamos pra poder mostrar ele aí, viu? Fica com nós